Em Porto Alegre, quilombolas aproveitam o carnaval para protestar contra o racismo e contra o despejo da comunidade quilombola de Rio dos Macacos na Bahia. É o Outro Olhar de hoje, a produção é do Coletivo Catarse. Esse é um local de expressão cultural, não só da folia, mas também nós precisamos dizer que a nossa folia, esse momento de alegria, nós também estamos tristes em saber que vão ser desapropriados esse povo quilombola da Bahia. As quilombolas do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, estamos integrados em darmos o apoio ao quilombo do Rio dos Macacos, lá na Bahia, porque eles também sofrem a discriminação. Eu sou contra o racismo institucional. Porque se a Marinha faz isso na Bahia, aqui em Porto Alegre ou em outro lugar como São Paulo, não vão fazer, vão fazer sim, esse racismo, essa pouca vergonha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí